Nós estamos agora em frente a outra catacumba, ali tem a catacumba, como vocês podem ver, a saída da catacumba de São Caliço, e ali da catacumba de São Caliço, agora nós temos a catacumba de São Sebastiano. Também aqui é uma memória apostólica, vocês podem ver de Pietro e Paulo, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, a catacumba de São Sebastiano, a entrada, não é? E aqui, novamente outra, uma igreja construída também, para lembrar o pontificiado deles, de acordo com a igreja católica, eles são pontifícios. Não se bringe aqui! Não se lembre aqui! Obrigado.